Economia, mais um mês seguido de aumento da cesta básica em Vitória da Conquista. Aplicativo ConectSuis fornece as informações de cada cidadão sobre a vacina da Covid-19. O curso de Zatecnia da UESB celebra 40 anos com uma série de atividades no campo de Tapetinga. O trabalho social do Lar da Misericórdia que este ano comemora 5 anos de atuação no município. Sexta-feira, 27 de agosto, o UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Desde o início do ano, a alta na inflação, que reflete no preço de produtos que compõem a cesta básica, tem diminuído sucessivamente o poder de compra dos trabalhadores, principalmente das famílias em situação de vulnerabilidade social. Aqui em Vitória da Conquista, no mês de julho, foi registrado mais um aumento. E o repórter Gabriel Pires traz as informações. A cesta básica é composta por 12 produtos que fazem parte da alimentação do brasileiro. São eles feijão, arroz, açúcar, farinha, óleo, café, carne bovina, leite, banana da terra, manteiga, pão francês e tomate. Segundo o programa Indicadores Econômicos, desenvolvido por professores do curso de Economia da UESB, o preço da cesta básica em Vitória da Conquista aumentou 2,66% no mês de julho, quando comparado a junho de 2021. Os produtos que apresentaram maior alta foram tomate com 21% e o leite pasteurizado com 6,8%. O valor do conjunto de alimentos básicos em alta constante, ao lado da inflação, traz impactos significativos para as famílias de baixa renda. Se estima que, entre as pessoas que recebem um salário mínimo, ou por volta de um salário mínimo, 35% desta renda seja destinada à compra de alimentos. Ou seja, mais de um terço do salário é destinado à alimentação da pessoa. Este é um problema bastante grave, porque outros custos, que também são custos que a pessoa precisa ter todos os meses para garantir a sua existência, também devem ser mantidos pelo mesmo volume de salário, vamos dizer assim. E isso é sentido pelos consumidores que a cada dia veem os valores dos produtos se elevarem. Absurdo. Cada vez que a gente vem no mercado, a gente leva menos itens com mais dinheiro. Está tudo muito caro, especialmente carne. Carne e quando tem? Hoje mesmo eu vim procurar um tipo de carne que não tem, porque estão vendendo para fora, segundo me disse o atendente. Olha, assim, todo mês que a gente vem as compras é uma surpresa, né? O preço vem aumentando a cada dia mais. Quando chega no caixa, a gente toma um susto, porque é muito dinheiro que vai, que acumula no final da compra ali. Às vezes a diferença, o mesmo material que eu comprar todo mês, a diferença é de 100, 200 reais no final da minha compra de mês. O aumento pesa ainda mais porque o reajuste do salário mínimo no Brasil não está acompanhando o ritmo frenético de crescimento da inflação. Tudo muito caro, muito caro. Eu não sei como é que o pobre hoje está sobrevivendo, viu? Porque está muito caro. É buscar as promoções, buscar as promoções, procurar produtos menos caros, né? Para dar a cesta básica, do básico. Segundo o professor, esses pontos fazem que haja um aumento do abismo social no Brasil. Nós teríamos que ter um salário mínimo de mais de 3 mil reais aqui em Vitória da Conquista para atender a estes gastos de alimentação para uma família com quatro pessoas. De maneira que, todas as vezes em que se amplia os custos de subsistência dessa família, e aqui nós estamos dizendo especialmente do custo da cesta básica, que é a pesquisa desenvolvida, nós temos uma ampliação da miséria, uma ampliação da pobreza. Pensando na situação em que as pessoas podem perder o cartão de vacinação da Covid-19, um aplicativo do Ministério da Saúde, o ConectSUS, registra e fornece as informações de cada cidadão. O repórter Luiz Pedro Passos traz os detalhes para a gente. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 75% dos brasileiros adultos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Cerca de 107 milhões de pessoas aguardam o reforço. Para receber a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacina ou o comprovante atestando o recebimento da primeira dose, com o objetivo de facilitar a vida dos mais relapsos ou daqueles que perderam o cartão de vacina ou o comprovante recebido no dia da imunização, o Ministério da Saúde inseriu no aplicativo ConectSUS as informações de cada cidadão sobre a vacina. Esse aplicativo existe desde quando foi lançada a campanha da vacinação da Covid-19 e aí nesse aplicativo temos as informações de quando a data da primeira dose, o lote da vacina, a validade da vacina e aí quando se tem a segunda dose, também todas essas informações, através dele você pode emitir o certificado de vacinação. O certificado de vacinação dito por Camila pode ser emitido após tomar a segunda dose. A emissão pode ser feita no ConectSUS em 13 idiomas, português, inglês e espanhol. Até o momento, mais de 1,8 milhões de brasileiros já emitiram esse certificado. Mais de 10 países exigem esse documento dos turistas brasileiros, dentre eles, França, Suíça e Canadá. Em Vitória da Conquista, a Secretaria de Saúde também faz a emissão impressa, tanto do comprovante de vacinação quanto do certificado. Nós realizamos, sim, entregamos esse comprovante para eles, como também a transcrição no cartão de vacinação, como também podemos emitir o certificado de vacinação, assim quando ele tiver tomado a primeira e a segunda dose. O ConectSUS pode ser acessado através da internet ou baixando o aplicativo nas lojas de aplicativo do seu celular. A plataforma está disponível nas versões Android e iOS. No primeiro acesso, o cidadão deve criar um cadastro e, nos demais, inserir CPF e senha. É hora de falar sobre o tempo. Vamos ver a previsão do tempo para a Conquista e também outras cidades da região sudoeste. Variação de nebulosidade nesta noite de sexta-feira em Vitória da Conquista. As temperaturas oscilam entre 15 e 28 graus. Já para o final de semana, o tempo segue estável. Neste sábado, não há possibilidade de chuva. O tempo segue com variação de nebulosidade durante o dia e, à noite, tempo nublado. A menor temperatura é de 16 graus e a maior de 27 graus. No domingo, o predomínio de sol pela manhã. Já durante a tarde e à noite, períodos de nublado. Os termômetros oscilam entre 16 e 27 graus. Em outras cidades da região sudoeste, há possibilidade de chuva neste sábado. Tempo parcialmente nublado durante a manhã na cidade de Barra da Estiva. E, à tarde, sol com algumas nuvens. A menor temperatura é de 15 graus e a maior de 26 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia na cidade de Itapetinga. Períodos de nublado à noite e com chuva a qualquer hora. Os termômetros registram a mínima de 15 graus e a máxima de 26 graus. Há possibilidade de chuva rápida na cidade de Jequié. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 30 graus. E depois do intervalo, as atividades comemorativas pela passagem dos 40 anos do curso de zootecnia da UESB e o trabalho social do Lar da Misericórdia em cinco anos de atuação no município. É um instante só. A gente volta já. Existe uma outra pandemia se espalhando em nosso país. As fake news. Elas circulam nas redes sociais. E os estragos são bem reais. O governo do estado tem sido vítima desses ataques. Criar fake news é crime. Compartilhar também. Por isso, fique atento ao que você recebe no seu celular. Para enganar você, eles manipulam fotos, fazem textos impactantes, criam sites falsos. Depois, usam robôs virtuais para espalhar a mentira. Até chegar aí no seu WhatsApp. Parece notícia. Tem jeito de notícia. Mas é fake. Sempre que receber uma informação, desconfia antes de compartilhar. O governo do estado tem um site oficial para te ajudar a pesquisar melhor. Com fake news é assim. Ou você derruba ou você cai. Olá, meu nome é Ellen Villanova, eu sou atriz e eu quero te convidar para acompanhar a programação da primeira semana de projeção REC Conquista. Esse evento lindo vai ocorrer entre os dias 22 e 30 de agosto nas plataformas virtuais da Atos 3 Produções, no site Avoador e também na programação da TV UESB. Veneno vai ser exibido no dia 23 de agosto, às 8h30 da noite, na TV UESB. Para acompanhar tudo desse super evento do cinema brasileiro, eu recomendo que você siga as redes sociais do projeto e fique ligado na programação. REC Conquista, o cinema nordestino em sempre. Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da república de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, Estados e Prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news! Compartilhe as verdades do STF. UESB Notícias está de volta. Em comemoração aos 40 anos do curso de zootecnia na UESB Campos de Tapetinga, está sendo realizada uma série de atividades, uma programação que é voltada para professores, alunos e zootecnistas, planejada de forma virtualmente para que todos os protocolos de segurança sejam assumidos. Também vai ser transmitido pelo canal oficial da TV UESB no YouTube. Gabriel Pires traz os detalhes para a gente. O curso de zootecnia da UESB Campos de Tapetinga está completando 40 anos em 2021. Para comemorar essa data, a coordenação do colegiado está realizando o evento Zootecnia 40 Anos de UESB. A abertura das comemorações foi ontem e contou com a participação do reitor, professor Luiz Otávio de Magalhães, que destacou que o curso foi pedra fundamental para a consolidação da universidade como referência em produção científica na região sudoeste. Principalmente nos últimos 40 anos que a zootecnia no Brasil se firmou como uma área de conhecimento essencial para o desenvolvimento do país, para a estruturação de processos produtivos que têm forte impacto na geração de renda, na produção de tecnologia, na disseminação de saberes, na criação de centros de pesquisa. Todo um fenômeno que marca a história da ciência da zootecnia nos últimos anos. Professores, alunos, ex-alunos e convidados também participaram do evento. O pró-reitor de graduação, professor Reginaldo Pereira, afirmou que o curso contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento de Itapetinga. A história do curso de zootecnia, além de se confundir com a história da UESB, se confunde também com a história da nossa cidade. O curso de zootecnia hoje é uma das referências no ensino, na pesquisa e na extensão. E isso também é motivo de celebração, considerando que nós temos um quadro de profissionais altamente qualificados. Ao lado de agronomia e administração em Vitória da Conquista e enfermagem em GQE, o curso de zootecnia em Itapetinga foi uma das primeiras graduações da UESB. Nesses 40 anos, a zootecnia evoluiu e hoje conta com um programa completo de pós-graduação, com mestrado e doutorado. O curso tem como objetivo atuar em todos os processos que visam a exploração econômica dos animais domésticos, através de manejo, nutrição e alimentação, melhoramento genético, instalações adequadas e reprodução. A história da zootecnia da UESB tem uma característica muito especial, o professor Reginaldo já falou, que dessa zootecnia a gente hoje tem o nosso campus, uma potência em formação profissional, em pesquisa, em extensão, os demais cursos, todos os cursos que nós temos hoje, no nosso campus. Em 40 anos, o curso de zootecnia da UESB já formou 625 zootecnistas que estão espalhados pelo mundo. A cada ano, 66 alunos ingressam no curso em dois semestres e participam da promoção e aplicação de medidas de fomento à produção animal. A zootecnia da UESB faz um trabalho social também, porque a gente, de certa forma, transforma vidas através do nosso curso, né? Levando extensão, levando tecnologia, graduando, formando zootecnistas também. Então, o nosso curso hoje, ele é, de certa forma, uma coluna da zootecnia no nosso país. No encerramento do evento de abertura das comemorações dos 40 anos do curso de zootecnia da UESB, o presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, Marinaldo Divino, palestrou sobre o tema, a inserção profissional do zootecnista no mercado de trabalho. A zootecnia, certamente, se sente mais feliz com a UESB e toda a sua história, de serviço à sociedade brasileira, de serviço à sociedade baiana, por meio da formação de pessoas qualificadas e muito qualificadas, por meio da geração de conhecimento e inovações para o desenvolvimento da pecuária, tanto regional quanto nacional. Parabéns à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, celebrando aí 40 anos de mais um curso. Vamos agora ao giro de notícias. A estudante de jornalismo, Andressa Oliveira, traz as informações. Confira-se. Olá, Aline. Olá para você que acompanha o UESB Notícias. Nesta sexta-feira, em Vitória da Conquista, acontece apenas a aplicação da segunda dose na cidade e a primeira dose na zona rural. A vacinação com a primeira dose para a população rural está sendo realizada nos povoados de Baixa Grande, Baixa do Munquem, Baixa do Cocá, Mulatim e Tapirema. Já a segunda dose será no distrito de Batipé. Na sede do município, a segunda dose está disponível para quem tem data de retorno agendada para o dia 28 de agosto ou datas anteriores. Na região sudoeste, o número de vacinados com a primeira dose tem avançado. Itapetinga tem 35.871 pessoas vacinadas com a primeira dose e 15.880 imunizadas com a segunda dose. Em Jequié, 99.790 pessoas já receberam a primeira dose e 46.453 já finalizaram o esquema vacinal. E em Vitória da Conquista, 201.166 pessoas foram imunizadas com a primeira dose e 79.343 receberam a segunda dose. A partir deste sábado, em Vitória da Conquista, começa a vacinação antirrábica nos pontos para cães e gatos a partir de três meses de idade. A vacinação acontecerá sempre aos sábados, das oito horas da manhã até uma hora da tarde. Neste ano, a campanha antirrábica no município conta com uma novidade, um drive-thru para a vacinação dos animais em dois sábados. Neste sábado, a aplicação do imunizante acontece no comando de policiamento da região sudoeste, no bairro Cadígia. Já no dia 18 de setembro, o drive-thru será no Centro Cultural Glauber Rocha, no bairro Brasil. A campanha de vacinação segue até o dia 25 de setembro. A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, abriu nesta quinta-feira consulta pública do pré-projeto do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Através da consulta, que segue até o dia 9 de setembro, a população pode apresentar sugestões e contribuições ao plano. Para isso, basta preencher o formulário. Para conhecer o documento e participar da consulta pública, os interessados podem acessar a página do PDDU no site www.pmvc.ba.gov.br. A Prefeitura de Jequié e a Associação Paradesportiva do Interior da Bahia assinou nesta quinta-feira um acordo de cooperação com o Comitê Parolímpico Brasileiro para a capacitação de professores da área de Educação Física do Sistema Municipal de Ensino. A iniciativa tem o objetivo de capacitar os docentes da rede pública para ajudar os alunos a lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos e transformar o esporte em uma modalidade mais acessível e inclusivo às pessoas com deficiência. A Secretária Estadual de Saúde da SESAB informou nesta quinta-feira que amostras das variantes delta e beta foram detectadas pela primeira vez na Bahia. De acordo com a pasta, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, LACEM, fez a detecção de três amostras da variante delta e uma beta por meio de sequenciamento genético. Conforme detalhou a Secretária Estadual da Saúde em exercício, Tereza Paim, um caso foi registrado em Feira de Santana, outro em Vereda e outros dois foram de tripulantes de um navio. O Laboratório Central do Estado da Bahia revelou o diagnóstico de cepas variantes, sendo quatro casos. Três casos da variante delta e um caso da variante beta. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual para assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos. A proposta agora vai ao Senado. A medida tem como objetivo combater a precariedade menstrual identificada como a falta de acesso ou a falta de recursos que possibilitem a aquisição de produtos de higiene e outros itens necessários no período menstrual. Volto com você, Aline. Obrigada, Andressa. Vamos agora ao nosso painel sobre os dados da Covid-19 em Vitória da Conquista, município também de Jequié e Itapetinga. Os casos confirmados de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde em Vitória da Conquista, 34.686. Confirmados nas últimas 24 horas, 10 casos. Os casos ativos hoje no município, 125 recuperados, 33.954. Número de óbitos, 607. Sobre a ocupação de leitos de UTI, a taxa de ocupação hoje em Vitória da Conquista, 40% dos 70 leitos disponíveis. Os leitos clínicos, 28% de ocupação dos 78 que estão sendo disponibilizados. Aqui no nosso painel agora, os dados do município de Jequié. Casos confirmados, 17.763. Confirmados nas últimas 24 horas, 20 casos. E os casos ativos no município de Jequié hoje, 135 recuperados, 17.234. Número de óbitos, 394. Sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI, o município de Jequié hoje registra 41% de ocupação dos 29 leitos disponíveis. Dos leitos clínicos, 18% de ocupação dos 58 leitos disponibilizados. Aqui no nosso telão agora, os dados sobre o município de Itapetinga. Casos confirmados, 5.179. Os casos ativos, 9 hoje no município. Recuperados, 5.037. Número de óbitos, 133. Tá então, os dados da Covid-19 na região. Falando de Itapetinga, Jequié e também do município de Vitória da Conquista. Vamos mudar de assunto agora. O trabalho social do Lar da Misericórdia em Vitória da Conquista está completando cinco anos e ao longo desse período, acolhimento, assistência e a solidariedade têm transformado e ajudado a transformar a vida daqueles que mais precisam. Confira. Acolher moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social que precisam de apoio. Esse é o trabalho feito pelo Lar da Misericórdia há cinco anos. Neste período, foram acolhidas aqui pessoas como Antônio, que era morador de rua e encontrou no Lar um lugar de refúgio. O acolhimento aqui é acolhimento especial, acolhimento positivo. As pessoas aqui têm todo o suporte para sair da rua e viver bem. O Lar surgiu do olhar solidário e da necessidade de auxiliar esses homens a resgatar sua identidade e autonomia por meio de um trabalho social que visa a promoção da dignidade humana. O trabalho que tem sido realizado há cinco anos, contando com as pessoas que têm nos ajudado direto e indiretamente, tem feito a diferença na vida de muitos irmãos que aqui passaram, conseguiram retornar às suas famílias, outros aos poucos inseriram no mercado de trabalho e tantos outros estão encontrando aqui a oportunidade de recomeçarem a vida. São dez colaboradores entre prestadores de serviços e voluntários. Um deles é Claudemiro, que há dois anos resolveu destinar parte de sua vida para servir o próximo. A paz é algo assim que eu trago comigo como uma experiência surreal, entendeu? Que quando você passa a viver a vida do outro, de certa forma colaborando, você acaba vendo outro mundo, né? É um mundo que eu posso até dizer assim, que eu convidaria outras pessoas a fazerem parte, a fazer experiência, né? Porque é algo, assim como eu digo, como penso no meu interior, é algo surreal, entendeu? O Lar da Misericórdia atende 18 pessoas. Aqui os moradores recebem assistência de alimentação, saúde, jurídica, psicológica e espiritual. Essas ações ajudam eles a retornar às famílias e se inserir no mercado de trabalho. Os acolhidos vivem em regime comunitário, usufruindo de maneira compartilhada dos recursos materiais e do espaço do Lar. A instituição filantrópica sobrevive por meio de doações de toda a sociedade e necessita de apoios. Então o Lar é mantido por meio de doações espontâneas e mensais de pessoas que se identificam com o projeto e tem nos mantido até os dias de hoje. E essa ajuda dos apoiadores auxilia o Lar a manter e cuidar de pessoas como Martinho. O ex-morador de rua é atendido pela instituição há quatro anos. Eu agradeço muito a João Paula, primeiramente a Deus, a equipe, como eu falei, que a oportunidade, quando ela é aberta, a gente tem que abraçar com as duas mãos. Mesmo que tenha recaída, mas recaída do ombro levantado de Deus. E essa oportunidade, não só para mim, mas para outros moradores de rua, para sair dessa humilhação. Porque o ser humano não é para ser humilhado, é para ser auxatado. Parabéns aí ao Lar da Misericórdia por essa história de superação e de tanto amor e solidariedade com aqueles que mais precisam. E o SB Notícias de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. E a gente termina essa edição com o videoclipe da conquistense Toffalini. Se cuide, use máscara, vacina sim. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Leve como as ondas na beira do mar Deixa eu mergulhar em você Viajo nesse teu jeito de amar Veja como o tempo voa quando você chega, não dá pra negar As luzes da cidade acesas são tão bonitas quando você tá Deixa eu me aproximar Me leve com você, amor Por onde quer que ande em qualquer lugar Deixa eu me aproximar Me leve com você, amor Por onde quer que ande em qualquer lugar E o jeito gostoso de viver Leve como as ondas na beira do mar Deixa eu mergulhar em você Viajo nesse teu jeito de amar Veja como o tempo voa quando você chega, não dá pra negar As luzes da cidade acesas são tão bonitas quando você tá Veja como o tempo voa quando você chega, não dá pra negar As luzes da cidade acesas são tão bonitas quando você tá Deixa eu me aproximar Me leve com você, amor Por onde quer que ande em qualquer lugar Deixa eu me aproximar Me leve com você, amor Por onde quer que ande em qualquer lugar Deixa eu me aproximar E aí Não dá a ver Não dá pra negar Não dá pra negar E aí Nação